Coração, a bucha é sua, ou melhor, a salvação é sua, ou melhor, tudo é seu. Eu passo pra você a responsabilidade de realmente mudar a vida dessa família ou não. Porque eu acho que você tem toda a experiência e a sabedoria pra isso. Eu sou a mera apresentadora aqui do Balanço. Obrigada. Então, vamos lá, né? Vamos lá, então. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai ausente, Loures Mar Antônio de Souza, neto, não pode ser considerado o pai biológico do filho investigante R.N. de Bruna Adelaide Pereira. Tadinha, gente. Ai, coração. Mas, Silvia, é o que você falou agora há pouco. Isso é um papel, é uma informação técnica, claro, que tem muito valor, muito peso, mas existe o amor que ela tem já por aquela criança. Ah, gente, eu não tô nem com esse isolamento, não vem? Não, não fica assim, não. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus te levou um filho, mas você tem outros netos, você tem uma vida inteira, entendeu? Eu sei que essa esperança que você tem é imensa em poder, pelo menos, encostar, né? Naquilo que foi do seu filho, que seria maravilhoso você ter essa condição. Mas Deus tá te dando força já. Você já é uma mãe forte, você perdeu um filho, vai continuar com esse filho pro resto da vida nesse coração. Viu, coração? Mas, bola pra frente, bola pra frente. É pra frente que a gente olha. Tá bom? E chorar faz bem, minha filha. Aquela ali é quem? Minha filha. Chorar faz bem, viu? Então, chora bastante, mas amanhã você vai sacudir essa poeira aí. Deus te abençoe. Obrigada. 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 Obrigada.